Olá, eu sou o Marcos Ramon e o tema desse vídeo é Arte e Política em Marx. Karl Marx acusava a filosofia clássica de ser excessivamente especulativa, por isso tem aquela frase famosa dele em que ele fala que a filosofia já interpretou demais o mundo, a realidade, agora era hora de transformar o mundo. No caso específico desse autor, isso devia ocorrer por meio de uma situação de emancipação que é decorrente de um movimento que ele achava que era o movimento natural da dialética. Essa dialética implicaria na recusa do idealismo e na realização de um Estado justo e igualitário que viria como uma decorrência da luta de classes e implantação da ditadura do proletariado. Para o Karl Marx, esse movimento é necessário, ele é científico, isso vai acontecer. Não era uma coisa que ele queria que acontecesse, ele acreditava que pelo movimento mesmo da história isso teria que acontecer. E aí vale dizer que o Marx acreditava que todas as representações, todas elas, sem exceção, elas estão colocadas em uma base econômica que é determinada pela condição de produção. Essa base econômica é sempre determinada por uma condição de produção e isso não tem a ver só com relações de trabalho, mas tem a ver também com arte, tem a ver com cultura e aqui entra, em alguma medida, um pouco de uma reflexão sobre a arte, um pouco de uma reflexão estética ainda que seja, como você vai ver, de fato, muito pouco. Para o Marx, a atividade artística dentro do liberalismo perde autonomia e se transforma em uma experiência heterônoma, ou seja, uma experiência vinda de fora como se fosse um bem de consumo. E é justamente esse o argumento que vai continuar sendo desenvolvido no século XX pelos autores que vão seguir o que a gente vai chamar depois de tradição marxista. Então, para o Marx, a arte, como tudo mais, é um produto social. Se a propriedade privada é a expressão sensível da alienação do homem em relação ao próprio corpo, ao corpo que ele tem, que está dentro dessa estrutura de alienação, a arte se insere nesse mesmo esquema também de alienação, especialmente se ela não é produzida pelo povo, mas para consumo do povo. E aí ele nega a existência da reflexão do artista como uma representação do gênio, que era uma coisa que tinha muito dentro do contexto do romantismo. O artista é aquela figura genial que consegue ver o mundo de um jeito que ninguém mais consegue ver. E o Marx nega essa perspectiva porque ele entende que o desenvolvimento do artista é uma consequência da divisão social do trabalho. algumas pessoas têm mais oportunidade, têm mais condições do que outras pessoas e, por isso, elas se inserem nesse campo da arte. Algumas se inserem no campo da arte e outras não. Apesar de ele falar isso, ele tem alguns exemplos contraditórios que eu vou mostrar mais para frente que ele parece não entender isso mesmo que ele tinha observado antes. Mas, enfim, dentro da teoria do Marx, a arte surge em uma determinada época e surgindo naquela época, naquele contexto, ela está envolta em condições materiais daquele momento histórico. E, por isso, ela vai moldar, digamos assim, uma medida do gosto. As pessoas vão apreciar determinados produtos artísticos porque elas estão inseridas naquele elemento lá. Mas ele levanta uma questão que é curiosa. Ele vai dizer assim, apesar disso, por que a gente ainda se encanta com a arte da antiguidade? Ele está falando especificamente da arte grega. Mas por que a gente se canta com a arte grega, que está tão longe da gente, que está tão distante da gente? E a resposta dele é, no mínimo, curiosa, porque ele vai dizer que o encanto que a gente sente com a arte grega decorre da saudade, da nostalgia, da ternura que a gente sente pela infância da humanidade, que era essa época lá da Grécia Antiga. E aí é meio estranho essa afirmação dele porque, meio que sem querer, ele abandona a ideia de que a arte tem a ver, e a figura do artista tem a ver com a divisão social do trabalho, e ele volta para a teoria do progresso histórico de Hegel. Hegel é um filósofo também alemão, que o Marx seguia inicialmente, no início dos estudos dele de filosofia, ele se aproximou muito da filosofia do Hegel, mas depois ele se afasta dela por entender que o Hegel trabalhava com essa visão metafísica, ontológica, ele colocava as coisas numa visão muito abstrata, e o Marx opta, ele escolhe o materialismo, pensar as questões da sociedade, pensar as questões da realidade a partir da materialidade. E aí a resposta do Marx, essa resposta que ele dá do porquê que a gente gosta da arte grega, da arte antiga, ela é desconectada da possibilidade de uma reflexão sobre o impacto da arte, porque, por exemplo, nem todo mundo vai se interessar ou vai ter apreço pela arte grega, ele fala como se todo mundo olhasse a arte grega e gostasse dela, era fato que ele gostava, ele gostava porque ele era um estudioso da cultura grega, a tese de doutorado dele é sobre Demócrito, que é um filósofo da Grécia Antiga, enfim, ele conhecia muito da cultura grega e ele apreciava a arte grega, mas isso não pode valer para todo mundo. E aí é como se ele desconsiderasse, como eu falei antes, que tudo tem a ver, de acordo com ele mesmo, com a divisão social do trabalho. Então, o fato dele gostar de arte grega, não é ele que diz isso, obviamente, mas provavelmente tem a ver com a educação a que ele teve acesso, com a forma como ele desenvolveu o gosto dele, o moldado por esses elementos que são circunstâncias muito específicas da vida dele e que não se repetem para outras pessoas. De qualquer maneira, eu acho que esse argumento meio que controvérsia, essa contradição aí na teoria dele, depois no exemplo que ele vai dar quando ele fala de arte, mostra o pouco espaço que a estética ocupa na obra do Marx. A teoria da arte na obra dele tem um espaço mínimo. Ele não tem nenhum livro que ele fala sobre estética, que ele fala sobre arte, mas em alguns textos aparece o tema da arte, da cultura, mas tudo meio espaço. Ele não dedica, de fato, um tempo para essa discussão. E aí, como ele não desenvolve um argumento específico sobre o valor da arte na sociedade, do que ele imaginaria que aconteceria com a arte a partir do confronto ideológico que vai gerar na visão dele, depois da luta de classes, um novo Estado, a partir da visão dele do comunismo, como ele não discute isso, o mais importante da filosofia marxista, digamos assim, é o impacto que ela gerou no desenvolvimento sobre a arte no século XX. Muitos autores que discutem estética no século XX eram autores que se diziam marxistas. É importante dizer que o Marx mesmo, ele chegou a escrever que ele não era um marxista, por ele perceber, talvez, já ali, enquanto ele estava vivo, que a obra dele podia seguir um caminho, talvez, diferente daquilo que ele mesmo estava apontando. De qualquer modo, essa influência, talvez ela seja menos pelo impacto direto do que ele escreveu sobre a arte, que eu falei que é muito pouco, e mais pelo contraste entre a perspectiva de uma negação da estrutura burguesa capitalista, ele, de fato, vai negar isso, e uma intenção que ele tinha de propor a libertação por meio da luta de classes. Então, os autores do século XX que retomam a teoria do Marx vão também por esse caminho, negando uma perspectiva capitalista e acreditando numa outra forma de arte que seria uma arte decorrente desse movimento da luta de classes. Essa luta, especificamente, a ideia da luta de classes, tem relação com o espaço político e com o trabalho. Mas é também uma luta de libertação dos corpos. E, nesse sentido, se a gente quiser pensar assim, a estética marxista tem a ver com uma emancipação sensorial e com a união entre a estética e a ética, que é uma coisa que, curiosamente, já era uma prerrogativa do romantismo. Eu falei que ele nega a visão romântica do gênio, mas ele nega o romantismo em geral. Mas tem um autor chamado Schiller que entendia que a estética promovia o espaço da ética em conjunto. E, de alguma maneira, se a gente quiser pensar nessa ideia da libertação do corpo como uma libertação também da arte e dessa conexão com o todo político, a gente está vendo em Marx, ou, pelo menos, na estética de inspiração marxista, um pouco do que já estava lá presente também no romantismo. Esse tipo de discurso estético se insere no contexto da alienação que é inerente à própria sociedade de classes. E, por isso, a estética, da maneira como Marx vai colocar brevemente, como eu falei, aparece muito rapidamente ali em alguns textos, é uma tentativa de tirar essas esferas sociais colocadas dentro de uma instância de controle por meio da estrutura liberal, por meio do capitalismo, tirar tudo isso desse espaço e libertar essa condição do indivíduo para um outro espaço. E aí, nesse sentido, a estética, para ela se realizar, ela tem que se realizar no campo político, porque na interpretação marxista, a estética é essencialmente isso. Estética é a mesma coisa que política e não pode ser uma outra coisa. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse vídeo. Eu tenho outros vídeos aqui no canal no Conexão Filosófica sobre estética. Se você gosta, peço para você se inscrever no canal porque ajuda bastante compartilhar o vídeo com outras pessoas também. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.